Suvado aí, ó, dentro de poucas horas o que que fez aí, ó Aqui no começo do Eldorado aqui, ó A catreirona que abriu aqui, ó, descendo lá pro lado do cor do doutor, ó Esse buracão aqui dá uns 5 metros de fundura aqui Tá perto, dá umas casas aqui, dá uns... Deve dar uns 5 metros perto de umas casas aqui, ó Suvado aqui arrastou o asfalto com tudo Tem um carro ali que rodou na enxurrada ali, ó Tem um monte de curioso e mais um aqui, que é eu aqui Tem uma patroa ali querendo puxar ele, arrancar ele dentro do buraco O carro aqui desceu rodado aqui, ó O que que vocês tem a dizer com essa bagaceira aqui? Filma na desgraça, ó Aqui a chuva arrastou o asfalto com tudo, ó 50 metros aí levou pra baixo aí, ó